Olá pessoal tudo bem esse vídeo eu vou mostrar para vocês os nossos robôs que roda lá no copo como que eles estão os resultados aí tá a gente passou por um agora uma uma recaída bem chata né no ao Decade se eu não me engano ao DNZD foi o Decade e aí eu vim otimizando né vim olhando aqui o tempo todo isso aqui tá desde janeiro de 2015 e aí a gente teve essa surpresa aí né foi um drawdown até chatinho 49 por cento mas mesmo assim ainda eu eu tenho comigo assim assim poxa ainda vale a pena deixar ele rodando porque dentro de um prazo de oito anos é uma configuração tique a tique tá bom tique a tique que a tique a tique ele pega preço por preço não é um negócio que pega por mais que esse robô ainda ele é validado de operar abertura fechamento de candle que é uma otimização mais rápida o hlc aqui a gente fez cada tique entendeu então ele pega o preço de cada tique da o nosso operacional e com isso ainda ainda a gente a gente tá positivo então ele esse robô pouquíssimas pessoas têm né eu divulguei pouco ele algumas pessoas têm na conta deles e tal ele é o take m6 ele roda eu drop da p y ao Decade nz Decade posso colocar autos ativos que posso tem que testar né e aqui a gente tem também um mais conservadorzinho também que ele que começou querer dar um drawdownzinho mas ele já se pagou já ele já voltou e tá tudo legal né esse aqui é o m12 se não me engano é isso eu tenho que m2 tá bom pouquíssimas pessoas também tá cadastrada nesse copo mas é um robô muito legal né mas conservadorzinho ali é pensando no longo prazo olha a curva de capital dele que bonita ó teve esse momento que chato é quem tá no mercado financeiro eles ainda mais com robôs e longo prazo a gente tem que estar disposto a esses drawdowns aqui que acontece no decorrer da caminhada né isso não tem como pessoal só que não mostra aqui ela tá te enganando alguma coisa mas mesmo assim foi 32 por cento até ficou legal né então já tá com lucro de quarenta e quatro mil né dólares no caso e um drawdown um pior cenário de 12 mil lembrando que você você pode rodar isso aqui a partir de 100 dólares né então isso é o legal e você tá operando com os robôs numa conta procente que ela te disponibiliza ali um capital por exemplo cada 100 dólares se torna 10 mil né mas não que você tenha os 10 mil mas é o teu lucro é proporcional a 100 mas a margem que você tem para operar é em cima de 10 mil isso é muito interessante para mim é uma das coisas mais mais saudáveis do mercado financeiro que isso tem que tem disponível para para quem tá começando né então aqui a gente tem esses resultados bem bacana hoje eu vou falar só desses dois robozinhos aqui né que é o m2 e o m6 né m2 e m6 lembrando que tem todos esses daqui do nosso portfólio o portfólio take m7 que é o do copo pessoal do copo deixa eu só tô validando o robôzinho nosso que é o zoe o zoe é muito bom nossa senhora que robô que é esse é vou fechar aqui para ficar lenta a gravação pois eu termino então aqui a gente tem até o m15 né o m13 é sensacional é um robô que ele faz juros sobre juros e opera poucas vezes no ano ano mas olha a agressividade desse robô né ele tem realmente resultados assim fora da curva né um drawdown de 11 por cento e um lucro ali 673 mil né mas olha aqui desde 2000 e se não me engano 2010 deixa eu ver não é essa curva desde 2010 ele fez apenas vamos lá acho que essa curva aqui é desse resultado ali não 886 não essa aqui mesmo ele fez apenas 265 3 ou seja em 13 anos ele fez 265 3 é um robô também que para quem quer poder esse dinheiro aí né e vamos deixar render tá bom lembrando que esses robôs pessoal tem disponibilidade para você tá operando tá fazendo backtest só pedir uma licença para mim ou eu quero testar o teu robô é da take m7 né esse robô que ele para quem opera e já conhece ele é o o max win né então são várias configurações olha isso daqui são todos esses essas configurações olha o m6 lá que eu mostrei para vocês eu validei ele de novo vocês podem ver que aqui não tem aquele que ele era drawdown olha aqui por quê porque ela desde 2010 olha isso olha essa curva pessoal e tudo no cada tique né aí ó e olha isso 43 por cento de drawdown e ele faturou 3 milhões né mas eu não tive 454 mil não você tem que olhar isso daqui a porcentagem de rebaixamento porque como ele faz juros sobre juros ele tá trabalhando em cima da tua margem isso significa que por exemplo se você tivesse 10 mil e tivesse aqui 43 por cento de drawdown seria 5 mil de drawdown entendeu então isso é proporcional à sua margem por isso que não precisa ficar assustado mas ele é muito legal que a longo prazo se você poxa eu vou deixar isso daí e ainda mais que agora no nosso robô a gente tem uma opção que é um input quer ver aí olha que bacana isso daqui que a gente consegue aportar capital para você ter uma noção ó backtest depósito mensal se você quiser tipo assim colocar eu vou colocar cem dólares por mês é só você configurar aqui entendeu colocar cem dólares aqui ou mil e aí você vai fazer um backtest em cima disso como que ficaria em x anos é para quem entende né colocando cem dólares por mês no robô tal eu consigo fazer isso entende então é muito profissional também as nossas otimizações e tem o m8 m9 esse m15 eu gosto muito eu utilizo ele para mim tá bom o bozinho que eu utilizo ele para mim ó curva de capital tranquila um robô tipo assim conservador né olha tá vendo 16% do drawdown faturou 70 mil desde 2015 um robô bem bom também tá bom e você pode confiar deixar rodando em piloto automático seguir 100% automático pessoal configura lá o legal tem uma vps ou se você quiser no cop porém no cop não tem essas configurações aqui ó não tem o m ainda não temos o m 12 13 14 15 não temos ainda tá bom a gente tem um um dois o três o seis o oito o nove o dez a no cop esses aqui ainda não coloquei porque eu quero ver se tem uma demanda maior porque é um trampo colocar disponibilizar espaço na vps é um trabalhinho aí que a gente tem por trás tá bom mas é eu garanto a vocês assim garanto não afirma vocês que o trabalho é bem feito que o desenvolvimento é confiável que os backtest aqui são legais e que você pode ter esses robôs para você também entendeu e você mesmo ter o governo aí do negócio basta criar uma conta com nosso link lá certinho colocar um capital faz o backtest deixa rodando aí na tua conta é legal fazer backtest porque como um robô que não opera todo dia toda hora enfim é você vai de repente passar dois três dias não vai ver negociação nenhuma né pode acontecer isso tá bom mas fazendo o backtest você já viu o que aconteceu quero ver desde 2020 o que que aconteceu com o backtest para rodar ele vai simular como se fossem as operações ali em cima de cada um desses robôs aqui na tua conta beleza então esse esse vídeo foi para mostrar para vocês aqui alguns do nosso produto eu vou trabalhar aqui fazendo outros vídeos um m2 m3 com mais paciência e manda aqui tudo certinho no nos nossas redes né no youtube tal certinho e vocês vão acompanhando mas já afirma vocês um apenas um robô olha o tanto de configuração é uma diferente da outra cada uma é com estratégias é performadas né não é só backtest já roda em conta real tudo certo beleza pessoal é isso aí então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui que eu mostrei um pouco dos nossos robôs e mostrei a realidade ali do que aconteceu com o take m6 né tivemos um rebaixamento zinho ali mas já tá tudo certinho já tá voltando tudo e tá bem legal tá bom vamos para cima sucesso e sorte a todos e boas negociações aí para você tchau tchau